Vamos para Itajaí? A vacina contra o HPV já está sendo aplicada nos novos grupos prioritários, nos novos grupos. Uma determinação do Ministério da Saúde. E a gente quer saber agora com a Cris quais são esses novos grupos e como o cidadão deve proceder para garantir essa vacina. Cris, conta pra gente. Isso, Maria. A gente sabe que para crianças de 9 e adolescentes até 14 anos, a vacinação é sem prescrição médica. Mas para esses três novos grupos orientados pelo Ministério da Saúde, necessita da prescrição médica. Os grupos são pessoas com papilomatose respiratória, uma neoplasia benigna causada pelo vírus HPV, pessoas de 15 a 45 anos que fazem uso de algum medicamento para tratamento específico de alguma doença e também, Maria, vítimas de violência sexual entre 9 e 45 anos também podem buscar uma das unidades básicas de saúde da sua cidade para receber esse imunizante que, como eu falei, precisam apresentar a prescrição médica, um documento de identificação e, claro, a carteira de vacina. Aqui em Itajaí, onde nós estamos, no Crescém, o atendimento acontece das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, sem fechar para o almoço. Mas na sua cidade e em outros poços, sábados de vacina, você tem que entrar em contato com a unidade básica de saúde para saber qual é o horário que você pode receber esse imunizante. Volto contigo, Maria. Tá dado o recado?